O que que tem o Silvio Santos? De novo? Ainda. Ah, o Silvio... Ainda? Ainda. Já falei, só deve dezembro inteiro. O Silvio Santos dominou as manchetes, né? O tempo todo, o tempo todo. Hoje tem uma notícia de que ele deu carona para um fã. Sonho, Abraão, que sonho, hein? Deu uma carona de Silvio Santos. Olha lá, que bárbara, olha a imagem. Esse é o Wesley. É o Wesley, conta a história, como é que foi? O Wesley é um fã do Silvio Santos, tem esse vídeo aí publicado. Parece que o Silvio não tem muitos detalhes, viu, Sônia? O Wesley pegou essa carona com o Silvio, muito possivelmente saindo do JASA, a gente não sabe, não tem... Mas assim, parece que ele já tinha alguma conexão. Em algum momento, o Wesley trabalha numa empresa de tecnologia. E parece que ele tinha feito a intermediação... Sim, né? Que legal, é de lá. Olha o áudio, ó. Tem áudio, tem o áudio. E veja, o quanto eu gosto de você, te amo, te admiro muito. E quero te agradecer muito por todas as oportunidades que você me dá de estar perto de você. Não tem problema, fique tranquila. Tá bom? Não tem problema. Mas o teu nome é? É Wesley. Wesley. A gente diz uma coisa, a Fernanda trabalha lá, né? Sim. Né? Quem que ela é de lá? Que Fernanda? Olha lá. Que Fernanda maravilha. O Wesley tava tão emocionado, porque eu também ficaria, qualquer um ficaria, que ele nem sabia quem era a Fernanda, né? É, ele fala assim, trabalha lá. E aí, ele mesmo perguntou. Acho que quem falou que ele escreveu, o menino tava nervoso mesmo, né? Agora, o impressionante é, Silvio Santos dirigindo o próprio carro, muito impressionante a vocês? Ele sempre fez isso, né? Ele sempre fez isso. A vida toda. A vida toda. Quando a gente trabalhava no outro prédio, né? Lá na editora, abriu na Marginal e eu ficava perto de uma janela que dava pra Marginal. Então, era assim, sempre o mesmo horário. A gente via aquele camaro branco com a parte verde. Era muito engraçado, porque era quase sempre no mesmo horário. Olha lá, o Silvio passando ali. Parece que eles tinham algum contato já. O Wesley teria intermediado o televisor que o Silvio ganhou no ano passado. Ah, tá. Então, parece que teve essa história. E o Silvio teria perguntado de namoro, trabalho, pro Wesley e tentou manter aí uma... Ainda foi bater no papo. Foi bater no papo. Tem um pouquinho de áudio? Vamos ver de novo. Vamos lá. Silvio, o quanto eu gosto de você. Te amo, te admiro muito e quero te agradecer muito por todas as oportunidades que você me dá de estar perto de você. Não, tem problema. Não tem problema. Fique tranquilo. O teu nome é? É Wesley. Wesley. A mesma coisa. A Fernanda trabalha lá, né? Sim. Vem também de lá. Que Fernanda. Ele tava tão nervoso que se o Silvio falasse, aí Wesley, como é que é teu nome? É João? Ele ia falar assim. Que João. Que João. Oi, João. Como é que tá? Mas é muita emoção mesmo, né? Muito mais. Tá no carro com o cara. Bater no papo com ele. Ganhou uma carona, então o menino pirou de verdade. A lembrança é pra vida toda, né, gente? É pra vida toda. Com certeza, né? É muito legal. E agora, se você não sai mesmo das notícias, o que o meu site deu de notícia do Silvio Santos nesse mês do Minuto. Nossa, aqui no programa também. E a capa da Caioca. Aproveitar e já mostrar. Olha aqui a capa da revista Tititi. É o Silvio Santos comemora 86 anos em exposição sobre sua vida. Porque no dia do aniversário dele foi o dia que ele visitou a exposição dele no Miss, né? Oito da manhã. Ele levantou, foi rapidinho. Um museu fechado, né? Um museu fechado. Ninguém sacudaria pra ele assistir, né? Ele foi rapidinho. Aliás, acompanha. É, mas a Tititi tava lá, né? A Tititi estava lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acha aqui pra mim, mas na volta eu mostro aí pra vocês. E você também estava lá. Ah, eu também estava lá. Mas não na segunda-feira. Não, no dia. Olha, Sérgio Maroni é o novo apresentador do Hoje em Dia. Ele vai realizar esse sonho dele de ser apresentador. As manhãs vão ficar tão lindas. Não que elas já não sejam, mas elas vão ficar muito lindas. Elas vão ficar mais lindas com o Sérgio Maroni, né? E bom, e voltando aqui, a gente... Ah, ia mostrar a exposição, né? As fotos aqui da revista Tititi. Tem uma foto bonita dele com a Iris. Bem no canto Namoro na TV. Esse é um amor bonito. É o Namoro na TV, não. É o Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Exatamente. Em Nome do Amor. Ai, que saudade. Tá ele. E a Iris, aqui, ó. Silvio Santos Brindos, 86 anos, em Megospan Exposição. Cadê o Roberto Carlos? Aqui. Aqui embaixo. Do set do troféu imprensa. Não é do museu, né? É, lá tem o set do troféu imprensa, né? Tá aí, ó. Ó, gente, tem várias fotos. Foi muito legal. Com a Hebe. Tem foto da Hebe. A beça, né? Saudade, né? E de todas as épocas. E você vê tudo isso e muito mais. Aqui na nova edição da revista Titi Tita Bárbara. Queimou minha mão de tão quente que ela está. Você viu que maravilha? Mas que vida linda que Silvio Santos tem, né? Ele falou, né? A hora que ele chega. O agradecimento, né? E que todo mundo canta parabéns, aplaude. Que ele fala, eu tinha certeza que vocês iam estar aqui. Ele fala, eu tive uma vida muito agradável. Eu achei, assim, engraçado. Porque ele fez um resumo, né? Assim, muito agradável. Quer dizer, é uma coisa boa. Agradável é pouco, né? Isso seria uma sensação dele. Ele teve uma vida, tem uma vida genial. Simplesmente, muito genial. Uma família muito bem construída, né? Com bons alicerces, com uma carreira. É o aniversário dele, né, Marcinha? Com os vídeos, todo mundo. Muito legal. Todo mundo bem, né? A família unida ali. Sim, foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo.